Nesse caso, eu acho que eu vou de agonia cerebral, que eu vou tirar o poder cósmico dele aqui, acho que é melhor. E aí galera, aqui é o Delphes e hoje nós vamos jogar Marvel Abendus Alliance. E galera, vamos testar aqui um time bem diferente do que eu já estou acostumado a jogar. A equipe vai ser essa aqui, com o uniforme tático do agente. E a ideia dessa equipe é a seguinte, sugar resistência obrigando o adversário a recarregar nas partidas. E ganhar debufando o adversário dessa forma. Para isso nós temos a lâmina, vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. A ideia é interessante, quero ver na prática se vai funcionar. Porque esse uniforme, eu não tinha visto ele direito, mas esse uniforme cada vez que tu usa ataques com debufs, se eu não me engano, você suga uma parte de resistência do adversário. Então vamos ver aqui, que bicho vai dar. Nossa, ou seja, eu estou enfrentando a Faiza Hussein, já é problema. Então a gente vai fazer assim. Vamos fazer assim. Manipulado não adianta, né? Porque está com triagem. A triagem não tira esse ataque psíquico não, né? Que eu me lembre. Bem, o agente está defendendo em área. Detecionado, proteção contra a morte. Falta querendo mais. Ok, acho que... Lâmina espiritual aqui mesmo. Espírito da América, ok. Vamos dar um escudo aqui na galera. Para adquirir a Erosinese, que é o que eu quero. E agora vamos drenar a energia. Drenar a resistência. Até dizer chega. Luna C. Manipulado não adianta, né? Então... Cajado da Agonia. Beleza. Agora a gente faz o que? Por que está indisponível? Ah, não. É esse aqui. Esse ataque que tem que ir. Para eu poder ativar o que... O ataque dela que... Que suga a resistência, né? Enfim. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos sugar mais resistência aqui. Não está com triagem. Vamos tirar isso aqui. Quer dizer, está com triagem. Vamos lá, menina espiritual. Tensão está pegando. História de guerra. Beleza. Aqui, ó. Esse ataque aqui. Drenar a resistência. E é catastrófico. Não, não é. É assim. Vamos lá. Sugando resistência. Até dizer chega. Ó. Recarregou. Ganhamos vantagem aqui. Uma coisa que eu queria saber. Que se eu der isso aqui. Eu vou restaurar a resistência. De todos, né? Mas vou receber fatigado na galera toda. Não vale a pena. Vamos fazendo isso aqui mesmo. Drenando aos poucos é melhor. Triagem. E vamos dilunarcer neles. Segurando essa celulada. Remove o que ele já tem ali. Só que não remove, né? Mas beleza. Sugando resistência. Recarregou. O problema que eu tinha que botar aqui. Para ele não voltar a vida. Mas com essa... Endêmico. Paraíso perdido. Manipulado. Vamos ver. Não está manipulado. Está destino. E está com desespero. Ué. Por que eu não botei antes, então? Vamos dar um possuído nessa Faiza. Para parar ela. Beleza. Vamos continuar aqui com a Luna C. Sugando resistência. Aqui eu prefiro resistência do que usar isso ali. Beleza. Vamos sugar mais resistência aqui. Toma atenção. Desespero vai acabar. Eu tenho que matar eles agora. Daniel Drum mata. Mais. Ela também está sem resistência. Cara, essa tática é muito insana. Muito boa ela. E eu vou botar destino aqui em todo mundo. Beleza. Vamos sugar aqui mais resistência. Mais. E agora começar a debuffar o Cavaleiro América. Coisa linda. Cara. É muito chato. Esse tipo de tática que eu estou usando. Mas é quase certeza que você ganha. Demorado, mas. Praticamente certeza que você vai ganhar. A luta. Porque não tem como evitar, tá ligado? Como tu vai evitar isso? É complicado de evitar. Não sei. Talvez se enfrentar um time focado no ataque. Talvez. Mas. Não sei. Não sei. Tem que testar, né? Foi bem agora. Vamos lá. É a Faiz aí de novo. Mas o level dela está muito baixo, né? Olha o HP dela. Capaz de não aguentar nem o meu primeiro ataque. Capaz de não aguentar nem o meu primeiro ataque. Tchau, Sinese. Já pega aqui. Toma a Luna C. Manipulado. Lâmina Espiritual. Lâmina Espiritual. Já foi. Mora. Daniel Drum para finalizar geral. Insano. Insano. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, mas. Equipe está me surpreendendo, cara. Não me surpreendendo porque eu já sabia muito bem do poder dela. Mas está me surpreendendo. Tipo, não esperava ganhar tão fácil do jeito que eu estou ganhando. Esperava um pouco mais de resistência, mas... A equipe está tão insana que está ganhando muito fácil. Beleza. Eu não sei se eu uso isso ou isso. Eu sempre fico na dúvida. Acho que drenar na resistência aqui é mais importante. Tá tomando tensão. Estou sendo contra-atacado direto, mas está bom. Quer dizer, bom, bom, não está, né? Mas... Já o Sinese. Toma dano. Beleza. Esse cara tem que acabar a resistência logo, né? Senão vai me ferrar bonito aqui. Suga a resistência. Beleza. Começou a recarregar. Agora sim. Luna-C. Nesse caso, eu acho que eu vou de agonia cerebral. Porque eu vou tirar o poder cósmico dele aqui. Acho que é melhor. Fora que ainda posso dar agonia cerebral neles, né? Tal. Acho que é melhor. De qualquer forma. Demônio da poeira. Vamos sugando resistência. Nice. Queria dar um HP para a galera, mas não tem como não. Tem que ir batendo. Vamos batendo. Luga a resistência. Beleza. Aqui vai ter que ser mais Luna-C. Invasão. Nice. Coisa linda. Tá sugando boa a quantidade de resistência aí, ó. A gente não tem muito o que fazer. Só que eu tenho que botar a destino aqui. Senão eles vão voltar toda a vida e vai me dar trabalho de novo. Ela aqui não pode voltar a vida de jeito nenhum. Beleza. Tá com o destino. Drone nela. Nice. Morreu a gente. Continuar sugando a resistência. Destino em todo mundo. Destino em todo mundo. Só recarrega, meu filho. Só aceita que... Suga a tua resistência até o final. E aqui... Vou dar mais poder aqui pra gente. Porque... Tá no finalzinho. Eu tenho que ganhar dele logo. Antes que ele... Comece a recuperar a resistência. E me ferrar. Cajado Agonia. Nice. Ativou de volta querendo mais. Como assim, cara? Tu não tava com... Bosta. É um problema. Vamos lá. Vou ter que voltar e tentar ganhar HP aqui com a galera. Resistência. Resistência. Beleza. E eu tô sem resistência também. Voltou a vida. Agora problemas. Problemas demais. Com escuridão ainda por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vou nascer. Remover aí. Tudo que buffaram... Que eles se buffaram. Droga. Demônio da poeira. Suga essa resistência. Beleza. Menos mal. Agora a gente pode jogar mais tranquilo. Você não fica o tenso, cara. Quando é a... A... Manto e a daga. Não tem como não ficar tensa, né, cara? Se der mole, ela te mata sozinha. Beleza. Tô com pouca resistência. Eu tô vendo que eu tô recarregando bastante com a gente. Mas o que... Eu recuperasse resistência recarregando seria útil. Recuperasse HP e resistência seria melhor ainda. Ih, demorou, mas a gente ganhou, né? Isso aqui tá... Tá uma máquina, maluco. Tá uma máquina. Olha como é que vai. Olha como é que vai. Vamos lá. Agora eu vou enfrentar um time e ataque, hein? Agora aqui, essa equipe tem que se mostrar... É. Mas pelo visto, o ataque do cara é bem fraco. Cristal já desviou de tudo. A gente vai com a Luna C. Poderia fazer... Poderia fazer isso só pra tirar o Veloz da Furioso. Mas acho que não me vale a pena, cara. É desperdício de tempo aqui. Vamos com... Lâmina espiritual mesmo. Ok. Salto quântico. Toma atenção. Tiro pela culatra. Agora eu vou tirar porque ela tem 10, né? 10, né? Ah, não tirou, não? Estranho. Não manipulei ela. Por quê? Não entendi, enfim. Cajado Agonia. Bater assim. Congel o Sinese. Pra ativar o próximo ataque que vai sugar resistência. Nem precisou. A gente faz assim com a Maldição do Destino. Nossa. Foi fácil, hein? Essa luta foi fácil. Teve nem chance. Galera, vou ter que falar pra vocês, cara. Essa equipe tá me surpreendendo muito. Muito, muito, muito. Tá insano. Muito, muito bom. Beleza. Um cintinho aqui. Essa tática de... Sugar a resistência do adversário tá muito boa, cara. Tipo, o cara não tem o que fazer. Não adianta. Tudo que ele pensar em fazer, você... Ele depende da resistência, né? Como você suga a resistência o tempo todo. Uma hora ele fica sem. Sobre a ISO do agente, que eu falei que eu tava usando serviço ruim. Eu posso trocar tranquilamente essa ISO. Pra uma que seja... Quando você recarrega e ganha um certo HP ou resistência. Porque você fica sem resistência também com essa tática, pelo que eu tô vendo. Começar com escudo também não é ruim. Vamos dar uma olhada aqui. Que recarrega um pouco de saúde, ó. Descanso tranquilo não seria ruim também. Tá, magia sangrenta. Magia sangrenta é o que mesmo? Ah, sangramento tá. Deixa eu ver mais aqui. Salva guarda de briguento, não seria ruim também. Coragem do capitão, seria muito bom. Na verdade, seria melhor ISO. Eu ia receber menos dano. De ataques que exploram efeito status. Danos sofridos de efeito por tempo. Que, no caso, é o que a manta e a daga geralmente colocam. Começar com manto poderoso também não seria ruim. Porque daria tempo de eu utilizar todas as minhas armas. Pra começar a atirar resistência. Depois que passasse o efeito da tutela do Thor. Eu teria como... Eu já teria meio que dominado a luta, né. E aí era só administrar. Não seria ruim também. Interessante. Tem umas ISOs interessantes aqui do que essa serviço ruim. Não gostei. Apesar dela ter funcionado... Quer dizer, não funcionou, né. Não tem serviço. Ações de melhoria, penalidade, minhas gostam, malabras práticas. Restaura resistência quando aplicado. Essa daqui é a melhor. Restaura resistência quando aplicado. Eu esqueci da Elite Tática, né, cara. Essa ISO aqui é muito boa, cara. É perfeita pra essa roupa. Nossa, acho que montei aqui minha equipe. Ainda tenho certas dúvidas quanto a Cristales. Mas ela tá me parecendo muito boa também, cara. Incrivelmente boa. Mas... Sei lá. Poderia até trocar ela. Mas... Não sei ainda. Testar, né. É testar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais pra ajudar a julgar. Favorites. E... Fui.